Rosa Weber parece estar incomodada com o povo sim a democracia está incomodando quem deveria defendê-la ela disse que a internet está ocupada por agentes de ódio que estão determinados a abre e aspas manipular o pensamento individual e coletivo de modo a desacreditar as instituições políticas e fomentar a discórdia fecha aspas Rosa também afirmou que o direito de emitir opinião crítica sem risco de represália é essencial em sociedades democráticas ainda assim declarou que a exposição ao contraditório não pode abrir espaço para a desinformação para a ministra é preciso um esforço permanente para combater a disseminação de fake news ou seja, como já disse Lula, a democracia é relativa por coincidência, a fala de Weber veio após a repercussão contra a votação da descriminalização do aborto a DPF 442 parece que defender vidas e vidas inocentes incomoda outro assunto que está dando o que falar e que tem a ver com defesa da vida de inocentes é o filme som da liberdade pela lógica, um longa metragem com um assunto tão sério o tráfico humano infantil deveria ter uma repercussão e grande discussão sobre o assunto mas por incrível que pareça a extrema imprensa chama a trama baseada em fatos reais dos mais diversos nomes pelo jornal O Globo foi chamada de teoria da conspiração pela Folha de São Paulo foi chamado de comercial meloso açor de desumana pelo site Cine Pop de decepcionante e pela revista Veja de cultura pop criada pela direita ninguém está preocupado em denunciar tráfico de crianças mas em atacar o bolsonarismo que não tem nada a ver com o filme nos meus 34 anos de vida eu nunca vi nada tão abjeto crianças sendo atacadas à luz do dia e com aplausos da imprensa nem Moloque o Deus que recebia sacrifícios de criança imaginaria que isso chegaria tão longe tive toxão para a nós que o influencer é só a Obrigado.